Cáseos armidaleanos, sabe aquelas bolinhas feridas que tem lá no fundo da garganta que muitas pessoas sofrem com isso? Então, você tem já aconteceu isso aí, aquelas bolinhas feridas da garganta? Você sabe a causa disso e sabe qual é o tratamento definitivo? Bem, meus amigos, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre esse assunto que é muito comum aqui no consultório, como nas redes sociais muitos fazem sem dúvida e aí eu resolvi falar sobre esse tema. Vou falar também no final do vídeo dicas de como prevenir esses casos, tá certo? Então, deixa eu me apresentar, eu sou o Renato Conte, eu sou o médico Otorrino e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. E se você gostou desse vídeo e quiser receber mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar as notificações no sininho. Certo, pessoal? Então, vem comigo no vídeo! Casos amidalianos Você sabe aquelas bolinhas fedidas, mal cheirosas, que saem lá do fundo da garganta? Então, pessoal, é esse tema que eu vou falar nesse vídeo, eu vou falar bastante sobre as causas, os tratamentos, como tentar prevenir o aparecimento desses casos, tá certo? Então, vamos lá! Primeiro, né? O que é os casos? De que ele é formado? Ele é formado, pessoal, na mesma composição daquela saborra lingual. Sabe aquela mancha zinha branca que a gente tem em cima da língua? Pronto! O caso amidaliano foi visto que ele tem a mesma composição, certo? Só que os casos se originam lá das amígdalas. Eu não sei se você percebeu, mas algumas pessoas, ou você mesmo, tem uns buraquinhos nas amígdalas. Umas pessoas têm mais buraquinhos do que outras. São as chamadas criptas amidalianas. Tem pessoas, meus amigos, que têm esses buraquinhos enormes, ou seja, facilita a formação desses casos, certo? E aí, quanto maior esses buraquinhos, maior os casos amidalianos e maior o incômodo desses pacientes, certo? Renato, e o que é que causa esses casos, certo? Assim, pessoal, não tem uma causa bem definida, tá? A gente sabe que esses pacientes que têm esses buraquinhos têm mais propensão a ter os casos amidalianos, certo? E o que se sabe também é que quanto mais a boca estiver seca, mais fácil, também maior a tendência de se formar os casos amidalianos, certo? Outra coisa que a gente sabe como causa a má higiene oral, certo? Aqueles pacientes que são mais descuidados tendem a formar esses casos amidalianos, tá bom? Então, assim, boca seca aqui no nosso consultório do otorrino, principalmente naqueles pacientes com obstrução nasal, são bem comuns de acontecer. Até porque quando o paciente chega tendo uma consultória com essa queixa, a primeira coisa que eu pergunto é justamente isso. Você respira bem pelo nariz? Dorme de boca aberta? A gente sabe que pacientes que dormem de boca aberta acordam com a garganta super seca, o álcool fica mais forte, né? Porque a saliva vai embora e a tendência é de se formar esses casos amidalianos, tá certo? E qual o tratamento? O que é que eu posso fazer? Vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou falar algumas dicas de prevenção e depois eu vou falar o tratamento definitivo que vai tratar esse caso. Então, vamos lá. Como forma de prevenção, o que é que a gente recomenda? Primeiro, né? Líquidos, ingestão de líquidos. Quando eu falo em ingestão de líquidos, não é encher a barriga de água, encher muita barriga de água. É preferível que você tome pequenos goles de água várias vezes ao dia, ao invés de tomar um copão de água, por exemplo. Então, é melhor você ficar estimulando a saliva com pequenos goles de água, tá certo? Manter sempre a boca hidratada. Isso vai dificultar o aparecimento dos casos. Outra dica, meus amigos, é escovar a língua, a base da língua com aqueles raspadores linguais. Evita escovar com a escova mesmo. Tenta usar aqueles raspadores que são mais eficazes. E com isso, o que é que acontece? Quando você faz aquela raspagem na língua, a língua não empurra o caso para a amígdala, aquela sabor para a amígdala. Então, isso vai ajudar a prevenir esses casos. Outra dica, né, meus amigos, é ingestão de frutas ácidas. A ingestão de frutas ácidas estimula a salivação e aí impede, dificulta que esses casos sejam formados. É muito importante a ingestão de frutas ácidas, kiwi, morango, abacaxi, laranja, irmão. Essas estimulam a salivação, tá certo? Outra dica que eu até recomendo é chicletes, ficar mascar chicletes. Por que, Renato? Mesma coisa, estimula a saliva. Você vai ficar todo o tempo como se fosse lavando a garganta, lavando as amígdalas, tá certo? E última dica, né, meus amigos, é preferir enxaguantes bucais sem álcool. A gente sabe que o álcool, ele tende a ressecar a boca. Apesar de limpar, fazer aquela anticefcia, ele tende a deixar a boca um pouco mais seca. Então, se for usar aqueles enxaguantes, e eu recomendo, eu recomendo utilizar os sem álcool, tá bom? Então, essas são as dicas principais em relação aos casos amidalianos. Lembrando, pessoal, antes de falar um pouco do tratamento definitivo. Renato, os casos amidalianos podem causar amidalites, ou seja, infecções nas amígdalas, podem, pessoal. E como é o nome? Amidalite caseosa, ou seja, é uma infecção, uma inflamação nas amígdalas, causada pelos casos. Realmente, tem pacientes que tem muitos casos, e se você perceber, a borda das amígdalas, em volta do caso, fica bem vermelha. E aí, os pacientes tendem a sentir aquela sensação de como se tivesse alguma coisa agarrada, como se tivesse alguma coisa presa na garganta, que nem desce, que nem sai, tá certo? Outra coisa, meus amigos, uma dica que é muito importante aqui, é evitar manipular demais, em casa principalmente. Eu vejo que muitos pacientes, ah, Renato, eu tentei tirar os casos, não consegui, eu mexi, sangrou, justamente isso, como os casos causam uma amidalite caseosa, essas amígdalas ficam inflamadas, consequentemente, ficam mais vascularizadas, aumentando o risco de sangramentos, caso você mexa, tá? Então, principalmente, naqueles casos mais agudos, naquelas inflamações mais fortes, evite manipular esses casos, vá ao otorrino, que ele pode ajudar, às vezes a gente consegue tirar alguns casos aqui mesmo no consultório, mas a gente mesmo evita tirar esses casos naqueles momentos mais inflamados, tá bom? Pessoal, tratamento definitivo dos casos, Renato, fiz tudo isso, que você me falou, ingeri muita água, comi frutas astras, escovei a língua, raspei a língua, enfim, fiz tudo possível, não resolvei, tratei o nariz, né? Tem muitos pacientes que tem rinite, que fica gotejando, muito importante, pessoal. Pacientes que tem rinite, fica com aquele gotejamento nasal, posterior, aquela secreção, muitos pacientes ficam, aí engole, só que uma parte fica lá na língua, e uma parte fica nas amígdalas, contribuindo para formar os casos. Então, tem que tratar rinite, por dois motivos, para evitar esse gotejamento, e para respirar melhor pelo nariz, fechar a boca, guardar a saliva na boca, previne casos, pessoal, mas é um monte de importante. Tá, Renato, mas fiz tudo isso, e não resolveu. Geralmente, quando isso ocorre, são aqueles pacientes que tem as criptas amidalianas bem grandes. E aí, tratamento definitivo, para acabar de vez, com uma uai, com uma alitose, com um caso, só existe um, amidalectomia, tirar as amígdalas. Esse tratamento, com certeza, vai acabar com os seus casos, vai acabar com constrangimentos, pacientes que chegam aqui, até psicologicamente, debilitados, pacientes que estão ansiosos, estressados, por conta desses casos. E aí, realmente, nesses casos, eu já falo, a gente pode resolver definitivo, com a amidalectomia, retira as amígdalas. E isso é o tratamento que vai, realmente, acabar com esses casos. Claro que, até comum, acontecer aqui no consultório, pacientes que, tem obstrução nasal, por um desvio de septo, por exemplo, associado com esses casos. A gente faz a cirurgia conjunta, das duas. A gente faz a septo-aplastia, a amidalectomia. Se o paciente tiver alguma rinite, faz uma turbinectomia, que é a cirurgia dos cartuchos, dos corneiros, turbinectomia parcial. E aí, o paciente sai da cirurgia, respirando melhor, sem as amígdalas, nunca mais vai ter amidalite na vida, é um problema a menos, nem bacteriana, nem viral, nem caseosa. Não vai ter mais amidalite nenhuma. Esse é o tratamento, realmente, que eu recomendo, naqueles casos, que os pacientes já estão, há anos, tentando tratar, e não resolvem. Tá certo, meus amigos? Então é isso. Esse foi mais um vídeo, falando sobre, casas amidalianas. Você tem esses casas? Você sofre, te incomoda, essas bolinhas pedidas, que saem na garganta? Deixe aqui nos comentários. Tá certo? Aproveite. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com amigos, e com familiares. Tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!